E aí vocês, tudo beleza? Eu me chamo Ju e estamos aqui com mais um vídeo no canal E hoje nós estamos lançando um quadro novo aqui no canal Que é o Experimentando Coisas Onde eu escolho uma bebida ou uma comida Compro várias marcas diferentes dessa comida E eu tento adivinhar qual é qual aqui pra vocês Se eu acertar mais do que eu errar Eu não preciso pagar a prenda Agora se eu errar mais do que eu acertar A prenda já é garantida Então, pro primeiro vídeo desse quadro Nada melhor do que uma coisa que eu me acho especialista Que é cerveja Então eu trouxe cinco marcas de cerveja diferentes E de olhos vendados eu vou tentar adivinhar qual é qual Agora deixa eu mostrar as cervejas que eu trouxe pra vocês A Estela A Brama A Skoll A Budweiser E a Hype Então nesse vídeo nós tínhamos a Estela A Brama A Skoll A Budweiser E a Heine Eu não vou nem pegar nas garrafas pra servir no meu copo Porque se não algum de vocês aí vai falar Ah, ele tá sabendo porque ele pegou na garrafa Então eu vou pedir pra minha mulher, a produção aqui Servir meu copo pra não correr esse tipo de perigo Beleza? E se você está falando que eu só inventei esse quadro aqui no canal Com o pretexto de eu beber uma cerveja É... Tá certo também Mas sem mais delongas Se gostar do vídeo Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Que é pra não perder nenhum vídeo que vem por aí Deixa aí nos comentários também sugestões De outros produtos que eu posso trazer pra cá Como, sei lá Iogurte Refrigerante Tipos de comida Não sei Eu deixo aí na mão de vocês O próximo alimento que eu vou trazer pro quadro Experimentando Coisas Beleza? Então, vamos pro vídeo Bem pessoal Então já tá aqui meu copo Tá aqui o abridor E também tá aqui a venda que eu vou usar nos olhos Tá? Esse primeiro vídeo desse quadro Eu não formulei nenhuma prenda Mas vocês já tem que deixar aí nos comentários Qual vai ser a prenda do próximo vídeo O próximo vídeo de Experimentando Coisas Vão ser vocês que vão dar a dica A sugestão, né? E também vocês que vão formular O que que eu vou pagar se eu perder Então, pra esse vídeo eu não vou fazer nenhuma prenda Mas pro próximo eu deixo com vocês Então vamos lá pro vídeo Eu vou colocar aqui a venda Beleza Juro pra vocês que eu não tô enxergando nada Vou até nem mexer minha mão pra não bater no copo E vou chamar a produção Produção Metade ou tá bom? É, tá, não sei, não tô vendo Metade Primeiro sentindo o cheiro Cheirinho de cerveja Agora vamos pro teste do paladar Putz Essa pegou, hein? Eu vou por eliminação Ela não é tão forte pra ser uma Budweiser Ela não tem também um sabor específico Como o da Heineken A Estela eu considerava Eu considero ela um pouco fraca Então eu fiquei entre a Brahma e a Skoll Eu vou de Brahma Então Esse primeiro copo Foi de Brahma Vamos ver? Putz Grila A minha cerveja preferida Eu errei logo de cara Por sacanagem, cara Até bebeu outro copo Jurava que era uma Brahma, ó Produção Pô, amor, tu acredita que eu errei? Não acredito Eu falei que era Brahma, ó E eu ainda falei bem assim Não é tão forte quanto a Budweiser e tal E era a Budweiser Um tigre, mano Caramba Eu pensava que ia ser mais fácil Dessa vez eu já vou analisar até o Tss Da garrafa Tá bom Então Vamos para a segunda Eliminamos a Budweiser Infelizmente eu errei Mas agora eu não vou errar mais nenhuma Vamos lá Cheiro Não consegui identificar pelo cheiro Putz Essa tá difícil, ó Eu não acredito que eu vou errar tudinho Sem muita demora Eu vou chutar que essa aqui é a É a Estela 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 Arco Vamos lá, ó Vamos lá, então Uhul Acertei Como eu falei Como eu falei ainda agora Eu acho que essa aqui De todos os dias que eu comprei É a mais fraca Então eu consegui acertar por causa disso Realmente Cheiro Não Não Tem diferença de uma para a outra Agora O gosto Eu não sei porque eu errei A Budweiser Mas essa daqui Eu falei que ia acertar Vai até servir mais um copo Produção Já trouxe a outra? Trouxe Trouxe Terceira cerveja Um a um E Como eu falei Eu não vou errar mais nenhuma Então vamos para essa Cheiro Ah, essa aqui é fácil Essa aqui Pelo cheiro Eu já identifiquei É a Heineken Eu vou beber Só para garantir Porque É indiscutível A diferença Dessa cerveja É a Heineken Eu vou até tirar aqui Estou dizendo Essa aqui Não tem como eu errar Pelo cheiro Eu senti Uma delícia Essa cerveja Está mostrando? Quarta cerveja Dois a um Vamos abrir o terceiro ponto agora Cheiro Tá Vamos pensar Já saiu o Budweiser Já saiu o Estela Já saiu o Heineken Então ainda tem Brahma Skol Então Vamos para essa Só tem um gostinho amargo Não que as outras Não tenham Mas Acaba deixando Essa cerveja Mais forte Eu acho que Eu já sei Qual é essa daqui Mas Estou com medo De errar Eu vou chutar Que essa daqui É a Skol Por causa desse Amargo A Skol Eu acho ela Mais forte Que a Brahma Então Vamos ver Uhul Falei que eu não ia errar Mais nenhuma Cara Então tá 3 a 1 Se não fosse a Budweiser Putz Agora aconteceu o seguinte Acabei de pensar Que a última Eu já sei qual vai ser Então Automaticamente Eu vou acertar Mas para o próximo vídeo Eu já vou ver O que eu faço Para isso não acontecer de novo Mas Não adianta nada Então Vamos lá Para a brincadeira Vai Acertei de novo Só que agora Eu já sei Que essa aí é a Brahma Não adianta nem Eu vou fechar as horas Que o próximo vídeo Eu vou ter que arranjar Algum jeito De ir deixando E não tiro E só vou ver No final Entendeu Quinta e última Cerveja Só sobrou a Brahma Mas do jeito Que eu conheço A minha mulher A produção aqui Ela pode muito bem Ter me enganado Ter colocado outra aqui Mas Ou não Ah Essa é a Brahma mesmo Brahma é uma das cervejas Que eu mais tomo Brahma Filha da mãe Eu nem sabia Eu nem sabia Que tinha que colocar essa Vem cá Agora Vem cá Olha Eu sabia Que tu ia me enganar Olha Eu convicto Que é a Brahma É a Brahma Essa é a Germania Uma cerveja alemã Olha só Tu me enganou Cara Então galera Foi mais um vídeo Para o nosso canal Espero que vocês Tenham gostado Eu estou terminando Esse vídeo Menos Porre do que eu imaginava Acertei bastante Errei bastante Também A produção Me enganou Como vocês viram Mas foi muito legal E eu gostei muito Da ideia Desse vídeo Então como eu falei Deixe aí nos comentários Sugestões para outros vídeos Que eu traga para cá Que eu aposto Que vocês vão gostar Como já é de costume Se gostou Deixe seu joinha Comenta Compartilhe E não esquece De se inscrever No canal Diz aí nos comentários Também se vocês Iam se sair melhor Do que eu Se vocês iam acertar Todas Mas eu já digo uma coisa Não é fácil não A gente pensa Que sabe Mas na verdade Não sabe de nada Então pessoal Muito obrigado A todos Que ficaram Até o final Do vídeo E valeu E valeu